Olá gente, tudo bom? Bom dia, vamos para mais um vídeo, ó, dessa vez com os lançamentos 2018 Toca Cri Baimamico, vem comigo! Bom gente, ó, mais um vídeo, tá? Eu vou trazer pra vocês, ó, os lançamentos dos adesivos decorativos Baimamico 2018, tá? Aqui eu tô com os adesivos rosas e rótulos, tá? Ó, que você encontra no site do artesanalai.com, tá bom? Eu vou fazer um trabalho com esse daqui, ó, tá? Que eu já recortei Que é a Crisandermos, é, uma com o meu salmão, tá? Ó, vamos lá, né? Ó, e isso eu vou estar utilizando Essas tintas aqui, ó, Vitro 150, tá? Da Acrylex Eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei nesse resultado desse vidro aqui, ó, tá? Eu tô usando Esse vidro de conserva, tá? De palmito, você também pode fazer naqueles vidros menores De azeitona, tá? Então, foi o que eu fiz Eu fiz a mistura dessas duas tintas aqui, ó Como nós vamos utilizar pra o vidro e vai ser queimado ao forno a 150 graus Eu tô usando essa tinta aqui, ó, Vitro 150 da Acrylex, tá? É uma tinta que eu sempre uso, né? E aí pra fazer a agregação da pintura complementar Com os adesivos, é muito bom utilizar essa tinta porque ela é específica, tá? Se você for querer apenas só aplicar o adesivo no vidro Sem aplicar nenhuma adição de tinta, você pode, tá? Aplica o adesivo e deixa mais ou menos umas 12 horas Pra cola fixar legal e aí pode usar, pode lavar Porque o adesivo, ele é lavável, tá? Então, eu fiz a mistura do vermelho, escarlate, tá? E do magenta E aí eu cheguei nessa cor aqui, ó Fiz também, aproveitei e passei um pouco aqui na tampa, tá? Na minha tampa, eu não dei nenhuma preparação de prime É uma tampa de lata, tá bom? Mas aí essa tinta, ela adere legal, tá bom? Como na tampa a gente não vai estar utilizando sempre pra lavar Então, você pode dar duas de mãos Deixar secar bem, porque a tinta, ela gruda legal, tá? Aqui ficou algumas falhas, porque, ó Tá aparecendo até o fundo do rótulo Porque é uma tinta que tem uma transparência E eu só dei apenas uma de mão Você pode dar duas ou três de mãos, tá? Pra cobrir bem, deixando secar legal E aí, fiz essa mistura e apliquei aqui, ó Pra fazer a aplicação, eu peguei um pincel Ó, deixa eu só mostrar pra vocês Eu peguei esse pincel aqui, tá? Que é o pincel da Kondo, é um pincel de pelo, tá? Pelo redondo, tá? E vim com a mistura da tinta e vim passando Pra não ficar a marca do pincel, nem ficar regular Eu vim com uma esponja, uma esponjinha, sabe? Sempre reservo pra fazer meus trabalhos artesanais E vim batendo e fiz esses detalhes aqui, ó Como se fosse esse escorrido com a tinta Tá? Ó E deixei secar, só isso, tá bom? Essa tinta é auto nivelante, então vocês Vai dar esse efeito bem legal, tá? E aí, eu já recortei alguns Dois adesivos Aqui, ó Vou mostrar pra vocês também esse outro trabalho que eu fiz, ó No vidro, tá? Aqui é com os adesivos das hortências azuis, ó Tá bom? Que é no mesmo procedimento que a gente vai fazer agora Já recortei Ó Os adesivos, tá? Dos crisântimos salmão Tá? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo O site artesanonline.com Pra quem quiser adquirir esses produtos, tá bom? Vamos lá Então, gente, ó Pego meu vidro, né? Geralmente eu sempre higienizo ele com álcool É muito importante, tá? Antes de fazer a... Antes de agregar com a pintura Tá? E aí eu vou distribuir o adesivo no vidro O adesivo é muito fácil, muito prático, tá? Eu venho, ó Destaco Puxo sempre pro lado da estampa Que é mais fácil pra sair Ó Dobro E vou fazer a aplicação, tá? Eu vou fazer a aplicação desse adesivo, gente Sempre pegando essa parte aqui, ó Essa é a parte de cima, tá? Mas aí você pode fazer centralizado E fica a seu gosto, tá? Aqui eu vou fazer isso, ó Eu posiciono o adesivo Onde eu vou querer, tá? Posicionei Essa parte aqui eu vou apertar bem Você pode usar, gente, ó Uma espátula, tá? Aquelas espátulas de teflon Ou você pode estar utilizando Essa pontinha aqui, ó Da tinta que é redonda Pra fazer isso, ó Dá uma fixada E eliminar qualquer tipo de bolha Se por acaso Na agregação do adesivo Ficar bolha Você vem Com uma agulha Uma agulha de costura mesmo Fura e aperta bem Porque aí a bolha Ela sai, tá? Ficar o ar Ó Fiz isso Agora retiro Um pouco da película aqui, ó E com essa mão Eu vou fazendo isso, ó Ó E aperto bem, tá? Ó, faço isso Principalmente nas pontas Tá? Ó Vai ficar assim E eu vou fazer isso Em volta de todo o meu vídeo Nessa parte de cima Que é o design Que eu vou querer criar aqui Pra esse vídeo Tá, gente? Ó Recortei também Essas menores, tá? Aqui A minha cartela Eu já utilizei Por isso que eu recortei bastante, ó E sobrou Esse monte de figuras menores, tá? A maminha que sempre Se preocupou Quando vai elaborar Os adesivos De deixar Uma maior parte De um aproveitamento total, tá bom? Então aí você Pra fazer peças pequenas Peças maiores, tá? E é isso aí, ó Fiz a aplicação aqui desse lado Desse outro lado, tá? E aí Vou fazer a aplicação Dessas rosas menores Aqui, ó Nessa parte aqui de baixo, ó Tá? E logo, logo voltamos Ó Tem essas flores menores, tá? Aí fiz a aplicação Dessa flor aqui, ó Desse lado Desse outro lado E essas flores menores Eu vou fazer a aplicação aqui Tá bom? E logo voltamos Pode? Tá? Agreguei essas flores menores Que já vem na cartela também, tá? Coloquei também aqui, ó Ficou desse jeito, tá? O nosso vidro Aí eu vou apenas Colar A florzinha menor Nesse espaço aqui, ó Acho que já tá preenchido todo, tá? Se você também quiser colocar Flores menores aqui Também pode, tá? Agora eu vou estar utilizando Gente, as tintas Vitro 150 E essas que eu falei pra você, tá? São tintas específicas Pra vidro de porcelana Bom? E eu vou começar com a tinta verde Eu vou colocar aqui, ó A minha tinta verde musgo Lembrando que eu já mexi essa tinta, tá? Gente, é muito importante mexer Pra que todo o pigmento da tinta se una A mistura da resina aqui embaixo, tá? E eu vou colocar um pedaço de boca aqui Só um pouquinho Lembrando, gente Pra evitar o desperdício Você pode colocar aqui Se você não misturar essa tinta com outra tinta Pra não alterar a cor Você pode voltar com essa cor Antes de secar Pra o pote, tá? Economia de produto Tá bom? Aqui eu tenho um Vitro 150 verde musgo Vou colocar um pouco do branco Tá? Eu já misturei Aqui Aqui Tá? Aqui eu tenho uma tinta Marrom escuro Ó, gente Vou fazer uma agregação com a pintura, tá? Aqui eu tenho, ó O verde musgo Branco E o marrom escuro Vitro 150 Tá bom? Da Acrelex Vou pegar o meu pincel da Condor Esse daqui, ó Chanfrado Número 14 Referência 427 Da linha Cônex, tá? Seda sintética Vou pegar aqui, ó Um pouquinho da minha tinta verde musgo Tá? Um pouquinho só na minha tinta branca Vou matizar As cores aqui, ó Pra criar um degradê na minha seda Meu pincel Pra fazer a pintura complementar com as folhas Tá? E aí, ó Vejo o espaço que tá faltando Pra fazer as folhas E vou fazendo aqui, ó Pincel de pé Puxo Matizo Ó Vejo os lugares que tá Precisando de uma pintura complementar, tá? E vou fazendo isso, ó Ó Vai ficar assim Se caso a folha não sair assim Como essa daqui Aí você pode pegar um pano Tá? Um paninho úmido Ó Passar por cima Antes da tinta secar E você consegue retirar, tá? E aí retomar Novamente o A sua pintura complementar Ó Tá? Fiz esses complementos, tá bom? Com a tinta vitro 150 Agora com o mesmo pincel Chanfrado Na minha tinta verde musgo Vou fazer aqueles batidinhos Que eu sempre faço Pra imitar umas avencas Com as florezinhas, tá? Faço uns batidinhos assim, ó Só em alguns cantos, tá? Pra complementar a pintura Com a pontinha do pincel Você consegue fazer esses batidinhos Ó bem Tá? Ó Deixa eu colocar aqui Em alguns lugares, ó Você faz os batidinhos Ó Ó Ó gente Vou fazer também os batidinhos aqui, ó As minhas cores menores Tá bom? E aí Eu Com o mesmo pincel, tá? Eu não lavei Na minha tinta branca Vitro 150 Eu vou fazer também os batidinhos por cima, ó Com o branco, tá? Ó Ó Ó Bem fácil Bem fácil mesmo, tá? Pra imitar os meus hotes Ó Vai dando beleza E agregando valor A sua peça Bom? Ó Só em alguns lugares, tá? Por cima do verde mesmo Do fio dos batidinhos Você vai fazer com o branco Você vai fazer com o branco Tá? Ó Vai ficar assim Aí gente, ó Com o pincel O pincel da Condor Número 0, tá? Essa aqui eu tô usando o pincel Liner Longo Número 0 Referência 422 Da linha Cônex Vou pegar um pouco Da minha tinta marrom escuro Também Da linha Vitro 150 E vou fazer Os galinhos aqui, ó Os batidinhos Onde eu fiz, tá? Faço uns galhos, tá bom? Posso ficar Deixa eu fazer um galinho Mais forte Com a cor Pra aparecer legal, tá? Também posso fazer uns galhos aqui, ó Entre as folhas Pra dar uma naturalidade Mais legal, ó Tá? Ó E eu vou fazendo Os galinhos também Aqui no batidinho Onde eu fiz, ó Faço uns galhos pra cá Ó Tá bom? Também a parte de cima Ó E vou complementando Em todo o resto Da minha peça Ó, gente Aí fiz todos Esses complementos, né? Aqui Nessas flores menores Eu vou pegar Com o mesmo pincel O filete longo Ou o pincel liner Longo Número 0 Da Conro Referência 422 E vou fazer, ó Como se fosse Uns galhos Verdes assim Ó Nessa flor Nessa folha Nessa folha Nessa folha Nessa folha Também Ó Ó Ó Tá? Desse modo Agora, gente Com a minha Com a tinta branca Eu vou pegar Na medida Com o pincel Line Longo, tá? E vou fazer Esse detalhe aqui, ó Carrego um pouco Do pincel Faço como se fosse Uma vírgula, ó Como se fosse Imitando Uma pintura Bauri, né? Tá? Lembrando Só não deixar Escorrer Não deixar Ficar muito Muita tinta E excesso Pra não escorrer Tá bom? Ó Eu vou fazendo De modo alternado Uma vírgula E outra vírgula Junto, ó Vai ficar assim Tá? Ó Vou fazer Uns pontinhos Na parte de cima A parte de baixo Também Ó Tá? E esse detalhe Eu vou fazer Nessa parte De cima Essa parte De baixo Como também Nessa parte Aqui, ó Tá bom? Ó Gente, tá? Ó Fiz essa Aqui, tá bom? Vou fazer aqui Eu faço Faz uma vírgula Outra junto Utilizando Aqui a tinta Vitro 150 Da Aclex Própria Para pinturas Em vidro Porcelanas E falhaça Ó Detalhe bem simples, tá? Com o pincel Certo Você dá pra fazer Faça uns pontinhos Ó Esse pontinho Também você pode Tá fazendo Com pinta bolinha Ou com o cabinho Do pincel, tá? Ó Ó Ó Ó Finalizando Aqui, ó Tá? Fazendo esse detalhe Com a tinta Vitro 150 Branco Tá? Faz uns pontinhos Ó Bem fácil Mesmo, tá? Tô utilizando O pincel Filete Ó Tá? Fiz esse detalhe Agora Com o cabo Do pincel Ó O mesmo pincel, tá? Do filete longo Tá bom? É Eu vou Você também pode Tá fazendo o mesmo Procedimento Com o pinta bolinha Eu vou agregar Uns detalhes Ó Ó Aqui, ó Na parte dos batidinhos Das rosas Tá? Tá? Dá um charme legal Ficar mais bonito Tá? Você pode Tá fazendo o mesmo Procedimento Com o pinta bolinha Tá? O 55 Barra 2 A ponta Número 5 Da Conda Tá? E aí Vou fazendo Os detalhes Nessa parte de cima Nos arnais Da parte de baixo Gente, ó Pra finalizar A minha peça Eu vou passar Sobre o adesivo Essa tinta aqui Tá? A Vitro 150 É na cor incolor Não é verniz Tá? Porque eu vou passar Esse incolor No adesivo O adesivo Ele é fosco Ele vai dar um brilho Tá? Pra se igualar Com o brilho Da pintura E do vidro E também vai dar Uma condição Refratária a mais Tá? Pra quando você For ao forno 150 graus Tá? O adesivo Ele tem Uma alta fixação Maior Tá bom? E também pra dar o brilho Tá? Lembrando Se você não aplicar Nenhum tipo Dessa tinta O adesivo Ele pode ser colado No vidro direto E pode ser lavado Normalmente Tá bom? Aqui eu já mexi A tinta Deixei de cabeça Pra baixo Pra unir O pigmento E aqui eu vou pegar O pincel da Condor Tá? Número 16 Referência 424 Cônex, ó Linha de seda sintética Tá? Macia Também pode ser Um pincel de pelo Também E aí eu vou passar Ó Por cima de todo o adesivo Gente, uma dica Muito importante É bom Que você espere A secagem De toda a pintura Complementar Porque aí Que você espere Que você espere Que você espere